O planeta está com febre, escrita por Luciana Rosa e recontada pela turma 1501. Era uma vez um planeta que não estava se sentindo bem, estava cansado, com febre, de azul, estava ficando cinza e resolveu procurar um médico. O doutor examinou e disse Você está doente porque está com aquecimento global. Oh não! E agora? O que eu faço? Você precisa ir na causa da doença. É muita poluição e descuido com você. É por isso que está doente. O planeta saiu do consultório pensando nas palavras do doutor e no que poderia fazer para ficar curado. O planeta pensou, pensou e pensou, até que teve uma ideia. Já sei o que eu vou fazer. Vou falar com as crianças e elas poderão me ajudar. Crianças, eu fui ao médico e ele me disse que estou com aquecimento global. Minha temperatura está cada vez mais alta. Preciso de vocês. Vão para suas casas. Fale com seus pais sobre o amor. O amor protege e não machuca. Ele respeita e não maltrata. E preserva o que se ama. Pode deixar. Nós vamos ajudar. Quando as crianças chegaram em casa, falaram com seus pais sobre o amor. E os pais também resolveram ajudar. Plantaram árvores. Deixaram de sair com seus carros. Economizaram água. E começaram a cuidar dos rios. Com o rio limpo, os peixinhos ficaram felizes. E o planeta ficou curado e todos ficaram felizes com a saúde do planeta. Quando a gente ama, deve cuidar e proteger. Porque é só através do amor que conseguimos construir laços verdadeiros e duradouros. O amor é um sentimento forte e transformador. Obrigado, crianças. Foi muito bom poder contar com todos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.